Na lição do amor, a gente chega lá! Podemos fazer a diferença no dia 7 de outubro, em Baúna, usando o nosso voto para fazer a diferença, para mudar. Dia 7 de setembro, e nós estamos aqui em Cruz Alta, prestigiando o desfile aqui na cidade. Ao mesmo tempo que a gente vê o nosso honrado Exército Brasileiro, honrando a sua pátria, desfilando aqui na cidade, é tempo de nós refletirmos o que eu e você estamos fazendo para contribuir com um Brasil diferente. No dia 7 de outubro, é o dia de nós pensarmos como cidadãos, refletirmos e darmos o nosso voto de confiança, não só em candidatos, mas em um Brasil diferente. E uma esperança para o nosso país. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto